Música Saiu da reunião da Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, as novas alterações ao diploma que reforça as medidas contra a criminalidade, com penalizações mais gravosas e queimas de corrente de armas e punições. Diz o ministro da Administração Interna, o que se espera que esses diplomas reforçam o quadro jurídico relativo às armas e munições em Cabo Verde, designadamente com uma punição diferente, mais gravosas de algumas condutas. Explicitou o governante, dando conta de que as punições agravaram para as armas de fabrico artesanal, conhecidas por bocabijo e da importação das munições. Segundo observou, mais de 8 mil munições dissimuladas em encomendas foram apreendidas no ano passado no porto da praia proveniente do estrangeiro, sendo certo que não sendo detetadas irão parar as ruas, provocando bastante instabilidade social, razão pela qual acredita-se que com o novo diploma tais condutas serão punidas de forma mais gravosas. Quanto às armas brancas, particularmente facas, manchis, katanas, passam a ser punidas enquanto armas brancas, quando o detetor não consegue justificar a sua posse em função do tempo e lugar. Explicou Helsel também Rocha que, com estas medidas, pretende-se reforçar o combate à criminalidade urbana, ainda que não se resultem em medidas de alterações legislativas, exemplificando que, relativamente à problemática da importação de munições, o governo tem estado a investir fortemente em scanners nos portos, assim como nos aeroportos, visando controlar adequadamente as encomendas. Legenda Adriana Zanotto